Muito bem, muito bem. Já agora, desculpe-me a curiosidade. É que me espanto... Eu já o tenho ouvido aqui outras vezes, não é? Mas nunca me atrevi. É por causa disto? Da guitarra? Esta é que é a guitarra. A verdadeira. Coisa que vem já da velha Grécia. Está admirado, não está? Estou. É que nós aqui na Moraria estamos habituados a ouvir a guitarra. Quer dizer, outra guitarra. Eu sei. Então porque é que chamar isso guitarra? Cá para nós... É isso só serve para acompanhar a guitarra no fado. Mas o senhor toca isso. Caramba, mas até parece... Até parece uma orquestra. O senhor nem parece um fadista. Pois não sou. Não é? Então o que é o senhor? Eu sou professor de música. De guitarra, mais propriamente. E então... O que é o senhor vem aqui para a taberna? Vidas. Sabe, são vidas. Fizeram-lhe uma desfeita? Mais ou menos. Ponto lá. Desabafe. Injustiças, traições, desenganos. Uma história complicada que eu não... não gosto de relembrar. Por isso me afastei do meu meio. A guitarra é o meu desabafo. Trago-a sempre comigo. Coisas de mulheres. Também coisas de mulheres, sim. E outras ainda piores. Mas falemos antes da guitarra. Sabe, a guitarra é um instrumento muito antigo, enriquecido com melhoramentos que cada país da Europa lhe foi introduzindo. No princípio, esta era a guitarra com que as gentes vindas de Cabo Verde, os embarcadiços, quando traziam as especiarias e enquanto não partiam, cantavam as suas canções dolentes, as mornas, justamente nas tabernas da Moraria e da Ribeira. Depois, os de cá continuaram. E foi isso que deu origem ao fado. O fado fadista. Vejo que o senhor sabe muito. Estou espantado com o que me diz. Eu sou um homem rude, como vê, mas tenho calmo no meu sentimento. Acredito que gosto muito e ouvi tocar. Eu, até como estamos sós, atrevia-me a fazer-lhe um pedido. Diga lá, homem, não se acanhe. Gostava... Gostava que tocasse assim, uma coisa fina. é religiosa? É que não sei. Sou taberneira, tenho de governar cá o negócio. Mas deve haver qualquer coisa acima de nós. Mas, para falar francamente, aqui, a taberna, é que é a minha religião. Vou tocar aqui, na sua taberna, uma Ave Maria. É de Schuber. Desculpe a pergunta. O senhor dá-se bem aqui com esta vida de pobres. Eu vivia bem, mas nunca fui rico. Afastei-me de um mundo de que não gosto. Não vivo no céu, mas aqui sou um desconhecido, o que já não é nada mal. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.